Olá pessoal, beleza? Meu nome é Douglas Medeiros, trazendo mais um vídeo para o canal sobre TV Box. E desta vez vou mostrar como desinstalar um aplicativo que não permite desinstalar, de forma bem simples e fácil. Mas antes de começar o vídeo, peço que deixe seu like que ajuda demais o canal. Inscreva-se se você ainda não foi inscrito e bora para o vídeo. Bom pessoal, estou aqui em uma TV Box modelo A95X, mas o procedimento é basicamente o mesmo em outros modelos, ok? Então, se você instalou um aplicativo na sua TV Box e você não consegue estar desinstalando o mesmo, como eu aqui com este aplicativo que é a opção de desinstalar não funciona, você está no vídeo certo e você vai estar conseguindo fazer a desinstalação. Primeiro passo pessoal, você vai estar abrindo o menu de configurações da sua TV Box. Depois, você vai vir aqui em segurança e aqui você vai procurar por administradores do dispositivo. Aqui pessoal, você vai procurar pelo aplicativo que você não está conseguindo desinstalar. Então, você vai estar desmarcando o aplicativo desta lista, ok? Aqui agora, você vai poder voltar para a tela de configurações e ir em apps. Procure pelo aplicativo que não queria desinstalar e clique sobre ele. Pronto, como vocês podem ver, agora consigo clicar sobre a opção desinstalar e proceder o processo de desinstalação do aplicativo. Bom pessoal, vou ficando por aqui, mas antes de ir, peço que deixe seu like no vídeo que ajuda demais o canal. Inscreva-se se você ainda não for inscrito no canal e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!